Então, vou fazer uma recapitulação geral. Em um ambiente que você possa cuspir a água, você enche a bochecha. Enquanto você está cuspindo a água, você aspira pelo nariz várias vezes. É um começo. Aí você passa a fazer um esquicho rápido e aspirar uma vez. Em seguida, você tenta fazer esse esquicho de ar com um canudinho no copo d'água. Enquanto você faz esse esquicho, você aspira pelo nariz. Ouviram? Eu aspirei pelo nariz enquanto fazia isso. Essa é a ideia. Muitas vezes até você pegar esse controle, porque às vezes é difícil. Já vi alunos se afogarem, aspirar a água e etc. Em seguida, faz a mesma ideia no instrumento. Apenas um esquicho. Sopra apenas pela bochecha. Mas, para isso, você tem que estar com a embocadura mais no lugar e tal, tal, tal. Pelo menos, eu consegui produzir um som. É uma coisa assim. Então, isso demora um pouquinho. Faça parte do esquicho da água, depois o canudinho, depois uma nota só. Então, aqui eu me despeço de vocês. Muito obrigado para quem participou desta live, né? Respiração circular, de saxofone para todos comigo, Raul Valente. Não esqueça de se inscrever no meu canal no YouTube, de fazer os seus comentários, suas perguntas, ok? Aguardo vocês na próxima quarta-feira, às 20 horas. Muito obrigado. Até a próxima. Beijo no coração. Tchau.